Oi, meninos! Oi, galerinha do Toys PR! Olha só! Hoje nós vamos fazer o desafio do... Chantilly! Chantilly! Pai o Face! Uau, que legal! Legal! Quem será que vai ganhar? Não sei! Não sei! Quem sabe ser eu? Eu acho que é você! Eu sou mesmo! Então vamos ver! Estou louco para levar uma carta na casa! Ah, você quer levar uma carta na casa? Eu quero! Ah, olha só! Aqui a mãozinha! Não, acho que não! Quem vai ganhar? Eu! Eu, 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 eu! Tá? Chantilly! Chantilly! A gente vai colocar a chantilly aqui na mãozinha! Vamos colocar! Então vamos lá! Deixa a mamãe colocar aqui! E agora, quem vai começar? É o Rô, porque o Rô é mais novo! Começa pelo mais novo! Então vai, Rô, gira! Deixa paradinho, vamos ver? Três vezes! Rô, levanta e põe o rostinho aqui! Levanta! Não, levanta! Levanta! Ó, já foi uma! Vai, Rô! Duas! Põe o queixinho aí! Põe! Põe o queixinho! Põe! Vem! Três! Vez do Gu! Agora é a vez do Gu! Vai, Gu! Gira! Vai! Pra frente, que gira! Uma... Duas! Uau! Agora é a vez do Rô! Vai! Gira bem forte! Bem forte! Opa! Aí, vai! Vamos ver! Pera, pera, pera! Cinco vezes! Uau! Vai! A mamãe ajuda a girar! Uma! Duas! Três! Quatro! Uau! Quatro! Uau! Quatro! Uau! Uau! Agora, então, como o Rodrigo não quer mais brincar, ele não gostou dessa brincadeira, não gostou de levar tortada, agora vai brincar o Gu e o papai. Então, papai, coloca o chantilly aí, papai. Ih, como é gostoso! Vou caprichar bem, hein? Capricha, capricha que eu quero ficar tudo cheio. Isso. E agora, vai começar pelo Gustavo. Tô com medo. Três, não! Três vezes. Vai! Um... Ah! 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 Bastante, papai Deixa eu virar aqui Vamos ver Dois ou três? Dois Um Dois Agora é a vez do Gu Três 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 não Um Dois Três Acho que eu me dei mal Se dá mal agora Três Vai, papai Tá suando, né? Já é? É agora O Otávio levou uma tortada E eu levei uma tortada É Agora eu te dei mal Agora Gira a roleta Quantos? Quatro Vou te dar mal Foi Minha me bateu Minha me bateu Um Minha me bateu Não sei Dois Três Quatro Agora é a vez do papai Vou te dar cinco Vou te dar cinco Um 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 Dois Quanto? É dois, né? É dois só? Quatro Três Quatro Agora eu vou te dar mal Ai, tem que dar pouco Três Vamos lá Agora é a última Ó, o Gustavo tomou duas Tortadas E eu tomei duas tortadas Agora é desempate Vamos desempatar, hein? Agora é a minha vez, né? É Bora Vamos girar aqui Vai dar cinco Tem que dar cinco Vai dar um Três Não dá uma tortada, vai? Um Dois Três Dois E aí Esse foi o desafio do PaiFace Torta na cara Eu perdi, né? É, você perdeu Eu levei três tortadas, o Gustavo levou duas tortadas E é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dá um joinha Se não é inscrito no canal, se inscreva E até a próxima Até a próxima Tchau